Na nutrição, na cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos, nesse segmento o nutricionista tem como papel principal desenvolver atividades para o desenvolvimento e a produção de alimentos. Ele pode atuar tanto na área do marketing para esses produtos, quanto em assistência, consultoria, assessoria nessa área e também ele pode fazer análises do processamento desses produtos para que o produto saia com uma maior qualidade e não traga riscos para os consumidores. Nessa área, o nutricionista pode trabalhar tanto em indústrias, como em lojas que possuem comércio de alimentos, como em restaurantes. O objetivo, então, de todo esse trabalho é que os consumidores recebam um alimento seguro e de qualidade.